Oi pessoal, tudo bem por aí? Olha só o que tá aqui na minha frente, essas maravilhosas formas de gesso 3D num tamanho grande, primeira vez que eu faço aqui no canal e eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês desde a fabricação até onde eu comprei esses moldes. Vem comigo pro vídeo! Pessoal, quando se trata de fazer revestimento com placas de gesso 3D, a gente tem que ter em mente duas coisas a primeira é que o projeto vai ficar barato e a segunda é que vai ficar bonito nunca uma parede de gesso 3D passa despercebida, então se você tá querendo dar um upgrade na sua casa essa daqui é uma boa opção, primeiro porque é muito fácil de fazer e segundo que é de baixo custo pra fazer a instalação dessas peças é muito rápido, não faz quase sujeira, a manutenção também é simples caso uma peça venha a ser danificada é bem fácil de ser removida e ser substituída por outra e a limpeza também é muito fácil e hoje em dia já existem vários produtos que contribuem pra isso e o legal de fazer o revestimento com essas peças de gesso é que como vocês podem ver existem diversos tipos de desenho que você pode fazer vários tipos de textura de acordo com a sua personalidade e com o local que você está decorando então se você não tá querendo fazer o investimento com um profissional saiba que você mesmo consegue fazer na sua casa, basta você querer e dependendo do local em que você for colocar esse gesso, com apenas 100 reais você já consegue fazer uma parede que nem essa que vocês estão vendo aí no vídeo que pra fazer essa parede eu utilizei um único molde e dois sacos de gesso de 40 quilos eu levei mais de uma semana fazendo, mas deu tudo certo mas o que eu queria falar mesmo é sobre esses moldes que vocês estão vendo aqui que eu tô simplesmente apaixonada pelo resultado e pela qualidade essas formas aqui são formas ABS que são feitas com um plástico semi-rígido que é bem diferente do silicone que é mais flexível mas a única diferença mesmo é em relação ao preço porque o resultado é o mesmo por exemplo, uma forma de silicone tá custando aproximadamente 150 reais nesse tamanho aqui já as formas ABS elas estão por volta de 40, 50 reais então só por aí você consegue ver a diferença de preço essas formas por exemplo, elas são da Barão 3D Formas que você pode comprar pelo próprio site deles que inclusive hoje tá tendo inauguração desse site tá com uma mega promoção de 30 até 50% de desconto então se você tá pensando em fazer esse revertimento na sua casa você já sabe onde comprar agora se você é um grande consumidor da Shopee você já sabe que lá a gente ganha muito desconto inclusive até frete grátis e a Barão 3D Formas também tá na Shopee como Formas Maxi agora você decide qual o melhor pra você se compra pelo site ou se compra pela Shopee mas eu vou deixar o link de todos os dois lugares aqui na descrição do vídeo pra você já garantir as suas formas 3D e agora, dando continuidade no vídeo vamos aprender como foi que eu fiz cada uma dessas peças a quantidade de gesso necessária vai variar muito dependendo da quantidade de litros que você estiver utilizando normalmente é 2 pra 1, 2 de gesso pra 1 de água mas você pode fazer no olhômetro também é só você ir polvilhando o gesso e quando você perceber que ele não tá mais afundando na água esse é o momento de parar e agora eu vou esperar por aproximadamente 3 minutos pra fazer a hidratação desse gesso vou deixar assim mesmo, sem mexer enquanto isso, eu já vou fazer a untagem da forma pra untar essa forma, você pode fazer de várias maneiras pode ser desde o óleo de cozinha até um próprio desmoldante de silicone ou então vaselina, aí fica a seu critério de você escolher o que tá mais acessível pra você passados 3 minutos, agora eu vou misturar aqui esse gesso na água bom, agora que eu já misturei bastante eu vou pegar essa mistura e já vou colocar aqui na forma vou colocar aqui na forma lembrando que essa superfície aqui ela já precisa estar nivelada antes de você fazer esse processo então eu vou colocar um pouquinho do gesso na parte do fundo dá umas batidinhas assim, ó pra que essa superfície quando a gente for desmoldar a parte de baixo pra que ela não fique com essas bolhas então você vem aqui, preenche toda essa parte do fundo depois que tiver tudo preenchido agora você termina de colocar o restante do gesso e agora passados 40 minutos chegou a hora de desenformar e vocês vão ver que é muito fácil então primeiro você começa fazendo umas aberturas aqui nas laterais aí você vai virar de cabeça pra baixo apoiar aqui na mesa e agora você vai começar a soltar com bastante cuidado e olha só gente que linda essa peça que eu acabei de fabricar lembrando que esse daqui é um modelo grande tá? de 39 centímetros mas no site da Barão 3D Formas você encontra outros tamanhos e outros modelos também que inclusive eu já fiz outros aqui pra mostrar pra vocês pra vocês verem como é que fica os outros modelos com a peça já pronta e até a próxima Gente, nesse vídeo eu só fiz a fabricação de formas grandes pra trazer uma novidade aqui pra vocês, já que normalmente eu só faço das menores. E, sinceramente, eu tô amando, porque elas ocupam um espaço maior e dá menos trabalho de fazer. E também o trabalho fica mais rápido. E o preço, gente, do molde em relação ao preço do molde das menores é pouca diferença. Então, eu acredito que até compensa você comprar um molde maior. Então, essa foi a dica de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou responder. Um beijo, fiquem com Deus e nos aguardem nos próximos vídeos com muitas dicas legais. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho